Música Opa! Eu sou a Erika da equipe de acolhimento anti-obesidade da NutriBodyCare e é nesse vídeo que eu vou te contar como a compulsão pode virar belisco. Você se acha compulsiva? Coloca pra mim aí nos comentários de 0 a 10 quanto você se acha compulsiva. Então aproveita esse instante para se inscrever nesse canal e ativar o sininho para ver todos os vídeos que a NutriBodyCare faz com carinho para você. É nesse vídeo que eu quero te explicar um pouco mais sobre a compulsão alimentar e o hábito de beliscar. Porque beliscar engorda e você fez a bariátrica para emagrecer e se manter magra, não foi? Então, vamos lá! Primeiramente, é importante que você saiba o que é a compulsão alimentar. O transtorno de compulsão alimentar periódica é uma doença bem definida e caracterizada no Manual Diagnóstico de Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5. A pessoa que tem o transtorno de compulsão alimentar, normalmente ele come mais rápido do que o normal, come até se sentir desconfortavelmente cheio, come grandes quantidades de alimento na ausência da sensação física da fome, come sozinha por vergonha do quanto está comendo e sente-se desgostosa de si mesma, deprimida e muito culpada em seguida. O sofrimento marcante em virtude da compulsão alimentar e os episódios de compulsão alimentar ocorrem ao menos uma vez por semana durante três meses e não está associado ao uso recorrente de comportamentos compensatórios inapropriados, como é o malhar para comer, comer para malhar, fazer jejum para compensar tudo aquilo que comeu ou até mesmo fazer uso de laxantes e afins como provocação de vômito. Então, você pode ter um transtorno de compulsão alimentar periódica, será? Se você tem a suspeita sobre isso, precisará de ajuda de psiquiatra, psicólogo e nutricionista, pois existe tratamento para você e você não precisa ficar aí sofrendo sozinho. Se você fez a cirurgia bariátrica e não tratou o transtorno, provavelmente chegou ao platô muito cedo e já está ganhando peso novamente. Mas pode ser que essa compulsão realmente não exista mais. Pode ser que o seu transtorno tenha mudado a sua característica de expressão, pois a cirurgia te impede de comer grandes volumes, mas a sua mente segue querendo mais, então você adquire o hábito de que? Beliscar. Beliscar. Come sem a sensação de fome física, muitas vezes ao dia, até se sentir desconfortavelmente cheia. Para outra pessoa parece até pouca comida, mas para o seu estômago novo, isso já é demais. Você come tão rápido que para você o entalo se tornou algo corriqueiro. Então agora, você prefere ingerir alimentos líquidos e macios, assim você já não tem mais o problema de entalar. A Nutribariquet entende que você tem a sensação de que é algo realmente muito forte, que você não consegue ter o controle sobre isso. E pode estar se sentindo deprimida, envergonhada e culpada com tudo isso. Então, tchan tchan tchan! Eu vou te dar agora os sete primeiros passos para se livrar disso. O primeiro passo é aprenda o que é a sua fome física. O segundo passo é aprenda o que é a sua saciedade. O terceiro passo é aprenda sobre as suas emoções. Volte nos vídeos anteriores. Quarto passo, marque a consulta com uma boa psicóloga. Quinto passo, marque a consulta com uma boa nutricionista. Sexto passo, seja sempre muito honesta com você mesma. Sétimo passo e o mais importante, exercite a sua autocompaixão com muita responsabilidade. Que tal experimentar a sugestão de hoje? Deixamos aqui um link na descrição desse vídeo para você baixar de forma gratuita um pixel de automonitoramento de hábitos. O automonitoramento é realmente eficaz para a transformação de sua rotina. Aproveite essa oportunidade. Você gostou desse vídeo e eu tenho certeza que não vê a hora de ver o próximo. Então curta, chova de likes aí pra gente, comente, compartilhe esse conteúdo e escreva a sua história de sucesso junto com a gente. Pois você pode, pode tudo o que você quiser. Até o próximo vídeo.